Oi meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar a respeito de Slug Bullets. Slug Bullets nada mais é do que um projétil de arma de fogo recalibrado para armas de ar comprimidos. Então para ficar mais fácil o entendimento vamos chamar esses Slug Bullets de projéteis para armas de ar comprimido. Isso é muito conhecido nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos tem muitas armas de alta potência. No Brasil é pouco conhecido, mas a diferença básica entre um Slug Bullets ou uma bala de ar comprimido é essa daqui. O Slug Bullets ele não tem saia, ele não tem a sapatioca, ao contrário dos chumbinhos para armas de ar comprimido. Então a diferença básica é essa daí, se não tiver saia não é de abolo, ou seja, se não tiver saia é uma bala de ar comprimido. Se tiver saia é um chumbinho. Nos Estados Unidos existem armas no calibre .80 e na Alemanha também existem esse tipo de arma. Então as armas de alta potência elas precisam de chumbos mais pesados, ou seja, literalmente eles precisam de balas. Quanto mais pesado for, mais energia essa bala consegue atingir ao alvo, ok? E querendo ou não, as balas de ar comprimido tem um coeficiente balístico muito melhor do que os chumbinhos de arma de ar comprimido. Porém, tem que ser muito bem avaliado e eu vou explicar alguns detalhes sobre as balas de ar comprimido, as balas para armas de ar comprimido. Este aqui é uma coleção que eu comprei do Mr. Hollow Point. Ele tem desde os 26 grains até os 55 grains. O mais pesado que eu tenho é esse aqui, ele é de 52 grains. Esse é de 40 grains, esse aqui é de 35. Esse aqui, se eu não me engano, também é o Spitzer. Spitzer, eu acho que assim falam. Eu não gosto desse chumbos, ele não dá agrupamento. Tem esse outro aqui de 26 grains, também é Hollow Point. Gente, esse aqui vai muito bem carabinas de baixa potência, ou seja, carabinas de ar de spring, carabinas de gás santa. Esse aqui vai muito bem. E esse outro aqui de 30 grains. Só que esses chumbos, você vai conseguir importar com eles. Ele envia pelo correio, para o Brasil. Não tem problema algum. Só que vai chegar na faixa de R$2,50 cada chumbinho desse. Eu sempre comprei chumbo com ele, sempre utilizo chumbo dele. É muito bom. Só que é um chumbo que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado para usar, porque ele é caro. É simplesmente por causa disso. Se não fosse mais barato, com certeza eu só compraria dele. Como se torna um chumbo caro aqui para a gente, nós desenvolvemos os nossos chumbos, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Nós temos aqui o pancada de 27 grains, temos o pancada quebra-osso, temos o chumbão que é o de 44 grains, temos aqui o pancada pointed, temos o pancada de 46, temos o pancada de 38. E esses aqui são os outros chumbos que a gente fez para ter uma alternativa a esses chumbos. Por exemplo, esse aqui é o Big Boy, se não me engano, ou New Boy de 29 grains. Esse aqui é o Samyang de 28 grains. E tem esse outro aqui que é o pointed da Samyang de 32 grains. Cada chumbo desse tem uma finalidade. Esse aqui é um chumbo maciço. Muita gente me pergunta assim, ah, ele não tem saia, vai ter problema? Não, não tem problema algum. Nenhum chumbo desse daqui vai dar problema na carabina ou no raiamento, porque são chumbos moles. São chumbos moles. Porém, existem alguns detalhes que tem, diferente desse aqui para os chumbos de arma de ar comprimido. O primeiro detalhe é que todos os chumbos ou as balas para arma de ar comprimido, ele tem um diâmetro maior. Então, não é em qualquer carabina ou em qualquer cano que ele entra. E eu vou mostrar aqui para vocês como a gente trabalha isso. Tem esse equipamento aqui. Esse equipamento, vocês vão verificar que ele tem 5.48, 5.49, 5.5, 5.51, que são as medidas. Vai até 5.57, tá? A maioria, a maioria dos chumbos, a maioria das balas para arma de ar comprimido tem 5.53, ok? Vou mostrar aqui um do hollow point aqui, ó. Esse aqui do Mr. Hollow point de 52 grains. Vocês vão ver, ó. Ele não passa no ponto 54, desculpa, ó. Ele passou no 5.54. No 5.53, ó, ele não passa. Ó, passa esprimido, ok? Então, você considera esse calibre 5.54. Então, é qualquer carabina que empurra isso aqui? Não, tem que ser uma carabina de alta potência, porque ele vai entrar apertado. Você vai empurrar ele e ele vai entrar sob pressão. É essa pressão que faz esse chumbo dar agrupamento e dar potência final, ou energia final. Caso contrário, ele vai sair cuspido. Por exemplo, se ele fosse calibre 5.5, vou ver que ele nem entra aqui no 5.5. Se ele fosse calibre 5.5, ele sairia cuspido da arma. Ele não teria nenhuma energia. Isso eu consigo provar na prática, do que ficar falando aqui pra vocês, tá? Mas isso aqui é o de 52 grains do Mr. Hollow point, tá aqui. E vocês vão ver que todos os nossos chumbos têm essa medida aproximada, ó. 5.54, ó. Passou quase que direto, ó. No 5.53, ó. Ele passa justo, ok? Então, esse aqui é o de 46 grains. Uma coisa que é muito importante em chumbos ou em balas para armadilhar comprimidas é você colocar uma gotinha de óleo silicone a cada 100 chumbos, tá? Vamos mostrar aqui pra vocês verem o de 38 grains. Tá aqui o de 38 grains. Olha só. Também passa no 5.54. No 53, ó, ele não passa. Então, se a sua carabina entrar muito apertado, geralmente são as carabinas springs que são preparadas mais pra chumbos com saia, ele vai entrar bem apertado mesmo e geralmente ele não sai da carabina, ok? Mas isso é um caso a se ver, porque, veja só, esse chumbo aqui da Samyang Pointed é um chumbo de 32 grains e olha só, ele não passa no 5.54, tá vendo? Ó, ele não passa. Você pode fazer força que ele não passa, ó. Se eu passar aqui ele vai danificar meu calibrador, não quero que ele passa isso. Vamos ver qual é que ele passa aqui, ó. Nem no 5.57. Você vai falar, ah, esse aqui que você escolheu. Não, não escolheu. Vou pegar outro aqui, ó. Vou pegar outro aqui, ó. Também não passa. Então, quer dizer, se o Rollo Pointed, ou, desculpa, o Ported da Samyangli não entrar na sua carabina, as balas de armas de arco-primido, as balas de armas de arco-primido, também não vai entrar. Essa é uma grande realidade. Olha só aqui, vamos escolher esse aqui, por exemplo, o Domet, ó. Ó, o Domet passou a cabeça e a saia não passa. Tá vendo? Vamos tentar outro Domet aqui para não falar que eu estou puxando o saia. Aqui, ó. 5.57. Olha só. Passou, a saia não passa. Tá? Vamos pegar aqui o New Boy. Ó. Passa a cabeça, a saia não passa. Tá bom? Vocês vão pegar outro chumbo nosso, que é o chumbão, que é o chumbo de 44 grains, o Gival. Esse é o Gival. E o de 46 grains não é o Gival. Passou no 56. Passou no 55. 54. 54. 53. Passa bem justo. 52. Ele não passa. Ó. Ele não passa, não vou estragar. Vamos ver aqui o de 46. Ó. Não passou. Tá vendo? De 46, ele tem uma micro saia aqui, que é muito bom. Deixa esse chumbo aqui muito preciso mesmo. Tá? Vamos ver aqui, este aqui que é o Pointed. É o pancada Pointed de 2 gramas, ou 30 grains, ó. Olha só. Ó. Nem no de 56 ele passa, nem no de 57. Esse aqui tá em teste ainda, tá? A gente tá em testância de chumbo. O pancada quebra-osso, tá aqui, ó, com a pontinha de aço. Pancada quebra-osso, tá aqui com a pontinha de aço, ó. Ele também só vai entrar no de 57, ó. Ele nem passa aqui. A saia não passa, tá? Mas vocês que querem saber mais sobre barras para armas de ar comprimido, vocês devem digitar no Google Slug Bullets Airgun. Você vai achar muito fabricante desse tipo de munição nos Estados Unidos, que é pouco conhecida aqui no Brasil. Muito pouco conhecida aqui no Brasil, mas funciona muito bem em armas de ar comprimido de alta potência e altíssima potência com Sumatra, Hatsang, Caçadora. Agora, veja só. Vou falar a respeito do 38 grains aqui, que é um dos mais vendidos nossos. A vantagem do 38 grains, que ele serve certinho no magazine da Hatsang, tá? Certinho mesmo. Não sobra, nem falta. Ele serve certinho. Então, quem tem Hatsang, eu aconselho o máximo aqui, no caso, o de 38 grains. No caso do Hollow Point, tem o que o de 35 também serve certinho. Muito bom esse chumbo. Gosto muito dele também. Então, esses chumbos que a gente fabrica, que a gente disponibiliza para o cliente, eles são para carabinas de alta potência e eles têm que entrar justo mesmo, senão você não tem precisão, tá? Vamos ver aqui o de 46 grains se vai dar a sobrar. Sobra uma pontona. Tá vendo lá? 46 não dá certo. Vamos ver aqui o de 44. Ó, também não. Olha o tamanho da ponta do 44. Né? Olha só o pancada quebra-osso. Muito bom esse pancada quebra-osso. Então, você tem que prestar bem atenção na potência da sua carabina. Se essa carabina tem força suficiente para empurrar. Se a sua carabina não der conta de empurrar chumbo da Samyang, se ela não conseguir empurrar chumbo da Samyang, não adianta você tentar pular as balas para arranjar primeiro, também não vai ter condição de empurrar, não vai ter força, tá? Não adianta. Vai ficar entupido no canto. Então, a gente só recomenda para carabinas de altíssima potência mesmo, acima de 40 joules, tá? Essa é a nossa dica aí para vocês. Um mais é isso ali. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tá bom? E aí E aí E aí E aí